Mais uma operação no Alto do Floresta, em Nova Friburgo, a polícia apreendeu quase 6 mil sacolés de cocaína. Isso mesmo, bastante droga, hein? E um traficante foi preso. Acompanhe. Essa foi uma das maiores apreensões do ano. A operação foi conduzida pelo Serviço Reservado da Polícia Militar. Mais uma vez, o loteamento Floresta, na Rua Aureliano Barbosa Faria, é alvo da polícia. Dessa vez, quase 6 mil papelotes de cocaína e 41 trouxinhas de maconha foram apreendidas. Uma comunidade que, conhecidamente, tem sido frequente esse tipo de crime, infelizmente. A polícia militar sabe disso, tem atuado com bastante constância lá, semana passada, retrasada, somando aí, nos últimos 15 dias, quase 30 presos só naquela região. Havia informação de que havia essa carga, não se sabia o local, mas tudo convergiu aí com o planejamento dando certo. O material estava enterrado em uma mata próxima à localidade. Glauber da Conceição Siqueira, de 26 anos, foi preso em flagrante. Junto com ele, um menor de 16 foi apreendido. Ele já tinha passagem pela polícia. O preso será encaminhado para um presídio no Rio de Janeiro. O fato é que está chegando e a polícia militar tem atuado. Estou contente com a minha tropa, bastante feliz. A tropa está motivada, está trabalhando. Vamos ver se a gente continua nessa batida aí. Perda de tempo dos traficantes enterrarem essa quantidade enorme de entorpecentes, a polícia acabou encontrando. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti